Salgueiro Quando eu morrer, levarei comigo, dentro do meu coração, salgueiro querido, mas quando eu morrer, quando eu morrer, levarei comigo, dentro do meu coração, salgueiro querido. Se não fosse o samba na minha vida, eu nem sei o que seria de mim, porque o samba me incentivou em todos os sentidos. A gente vou criar filho, ajudar a criar os netos, a família toda sorridente. Então, se não fosse o samba do acadêmico do Salgueiro, qual eu pertenço de coração? Que a minha vida é Deus no céu, minha família e acadêmico do Salgueiro. Esse é o grande samba da minha vida, Salgueiro. A importância do samba na minha vida, ele faz a gente feliz, faz a gente ser alegre. A gente esquece dos problemas que a gente tem na vida, qualquer um. Então, ele só traz alegria e progresso para a nossa vida. Porque dali você faz o quê? Você programa a tua vida, mas tem o samba no meio, onde você é a sua válvula de escape, quando você está cheio de problemas na tua vida. Então, o samba é uma coisa boa para todos nós. É um lazer muito bom. Quem é sambista, gosta, não pode ver o ritmo do samba, porque já quer estar no meio. Eu sou sambista desde que praticamente que nasci, porque eu já nasci no Morro do Salgueiro, já nasci na comunidade. Não tive, como é que se diz, não tive opção. A minha opção foi ser sambista. Então, eu passei por todas as alas da minha escola. Primeiro, eu e a minha irmã fomos abrir a ala da escola. Abrir a ala corporal. Não tinha carro. Nós que íamos gingando na frente da escola, na corda, abrindo a escola. Depois, eu fui rainha da escola, vendendo votos. Não é escolhida porque era mais bonita, vendendo votos. Depois, eu fui para as baianas. Aliás, antes das baianas, eu fui para a harmonia. Então, eu passei muito segmento dentro da escola. E hoje, eu estou na velha guarda, né? Fui passista, fui sambista. Ia pegar prêmio da Coca-Cola, batalha de Coca-Cola, batalha de rua. Então, pegar papel para esquentar o surdo, né? Porque, antigamente, o surdo era na base do papel, do jornal. Então, eu tinha que pegar o jornal, para esquentar os tamborinhos, o surdo, para a gente poder estudar na Praça Onze, no Tabraco. Eu fui jogadora de sambinheiros, vários sambinheiros. Então, a gente vê o melhor para a escola. Aquele samba tem mais harmonia, que tem o, como é que se diz, um refrão bom. E que é leve na avenida, que você pode cantar sambar solta na avenida e escolher a letra boa do samba. Então, eu já fiz esse trabalho também, né? E sempre me dei bem, porque todo aquele que eu votava era sempre o melhor samba. Pela experiência da avenida, pela experiência de desfile. Então, hoje, a minha carreira, eu estou terminando na velha guarda do Salgueiro. Eu já sou uma velha guarda, sou uma presidente de velha guarda. Tem meus colegas que cresceram comigo também. Muitos já se foram, mas a maioria está lá dentro, junto com a minha irmã Cristina. Salgueiro, meu torrão amado, onde eu nasci e fui criado. A música, para mim, é o posto, é uma coisa que eu faço sem pensar em rendimento, né? Sem contar com a música, para me sobreviver. Mas eu nunca vivi de música, não. Você vê que qualquer pessoa que entra hoje numa gramiação e canta um samba, daqui a pouco já está gravando. Já está correndo atrás do din-din. E nós, de raízes, não. A gente fica ali. Se tiver alguma coisa, tudo bem. Se não tiver, também está tudo certo. Faz pelo coração. A gente faz pelo coração. A gente aplica a nossa esforça na música pelo coração. Pelo meu coração, é salgueirense. Me rola na minha bandeira. Amo minha escola. Sou amada. Eu sempre vivi assim, esse vermelho e branco. É um morro. Salgueiro no samba, é uma tradição. Salgueiro no samba, é uma tradição. Salgueiro no samba, é uma tradição. Meu coração, meu querido. Salgueiro no samba.